Hello people, how are you? Espero que vocês estejam bem. Mais uma semana com as nossas aulas online, nossas aulas de inglês, tá? Hoje nós vamos ver um pouquinho dos adverbos de frequência. Na verdade, nós vamos continuar a apostila de vocês, é a sequência dela mesmo, tá? Só preparei uma pauta antes e uma leve explicação aqui antes de entrar nela propriamente dita. Mas vocês já podem deixar aí do lado, já, que a gente já vai entrar na apostila daqui a pouquinho, tá? Só uma introduçãozinha aqui. Então tem a data de entrega, o e-mail, o name, o number and grade, não esqueçam de colocar. O conteúdo continua, consumption and consummaries, da São Paulo faz escola. As habilidades, formular propostas, intervir e tomar decisões que levem em conta o bem comum, que os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em âmbito local, regional e global. Então, formular frases com atividades diárias, utilizando os adverbos de frequência. Então, eles estão aqui, numa escala de 100 a 0%. O que seria isso, então? Com que frequência alguém faz alguma coisa? Frequence adverb, o próprio nome já diz, tá? Por isso, de 100 a 0%. Então, uma coisa que você faz sempre vai ser 100%. Uma coisa que você nunca faz, 0%. O que você faz de vez em quando, 50%. Então, vamos usar a tradução. Always é sempre, 100%. Usually, geralmente, 90%. Normally or generally, normalmente, geralmente, tá? Often, frequently, frequentemente. Sometimes vai ser às vezes. Occasionally, ocasionalmente, 30%. Seldom, raramente. Vai ser bem parecido com essa aqui, só que essa aqui é um pouco menos, tá? Aqui 10%, aqui 5%, mas em português é a mesma tradução. Seldom e rarely é raramente, tá? 5%, hardly ever, que vai ser quase nunca. Ou rarely, raramente. Mais forte aqui. E never, que vai ser 0%. Nunca faz, tá? Aqui na frente tem os exemplos pra cada adverbio, olha. I always study after class. Eu sempre estudo depois da aula. I usually walk to work. Porque eu, geralmente, caminho para o trabalho. I normally get good marks. Eu, geralmente, recebo boas notas. I often read in bed at night. Eu sempre leio na cama, à noite. I sometimes, I sometimes, I sometimes, nossa. I sometimes sing in the shower. Eu, às vezes, canto no chuveiro. I occasionally go to bed late. Eu, ocasionalmente, vou para a cama ou vou dormir tarde. I seldom put salt on my food. Eu raramente coloco sal na minha comida. I hardly ever get angry. Eu quase nunca fico nervosa, fico brava. E vegetarians never eat meat. Vegetarianos nunca comem carne. Aqui, olha, tem a posição do adverbio. Ele vai estar sempre antes do verbo principal. Então, é sujeito, adverbio, verbo principal e o restante da frase. Olha, Daniel always passes his exams. Daniel, sujeito, always adverbio. Passes é o verbo principal. E aqui, o restante da frase eu complemento, tá? Então, adverbio principal, sempre antes. E o verbo auxiliar? Primeiro, o que é o verbo auxiliar? É aquele que vai auxiliar numa pergunta ou numa negativa. O próprio nome já diz. Só que tem alguns auxiliares que eles só são auxiliares, como do, das, tá? Ele nem é traduzido. Ele só serve para fazer a interrogativa e a negativa na frase. Já o verbo to be, que está aqui, além dele significar ser ou estar, ele também é auxiliar. Ele vai, na hora de você fazer a pergunta, você vai usar ele mesmo. Depois, você inverte para fazer a pergunta, coloca ele antes do sujeito e na negativa é só colocar o note na frente. Então, como ele é auxiliar, não é o caso aqui de interrogativa negativa, só para explicar a função dele, tá? Além dele significar ser ou estar. Como ele é auxiliar, então ele vai estar sempre antes do adverbio, ou seja, o adverbio vai estar depois dele, olha. He is always happy. Sujeito, verbo, to be e o adverbio, tá? He is always happy. Aqui, olha, o adverbio vem antes do verbo, verbo, adverbio. Aqui, olha, o adverbio vem depois do verbo, verbo, adverbio, tá bom? Então, essa é a posição dele. Verbo auxiliar, ele vem depois. Verbo principal, ele vem antes do verbo, aí, no meio do sujeito com o verbo, tá bom? Eu fiz uma adaptação aqui para a atividade for, activity for, porque seria para vocês fazerem em pares, como vocês estão em casa. Vamos adaptar ela, tá? Então, após ler os exemplos abaixo, escreva frases sobre seus hábitos relacionados ao consumo usando os adverbios de frequência. Então, esse daqui, olha, vamos ler, que era o que vocês iam fazer juntos. Olha, em pares, talk to your friends about habits related to consumption. Então, em pares, fale com seu amigo sobre seus hábitos relacionados ao consumo. Então, eu só vou ler com vocês a pronúncia, depois nós vamos fazer a adaptação lá embaixo, tá? Então, nunca, raramente, às vezes e sempre. Essas palavrinhas aqui é sempre quando você não entende o que a pessoa falou, você vai pedir para repetir. Você pode usar repeat it, please. Repita, por favor. I didn't get it. Eu não entendi. Ou sorry, desculpe, dá para repetir, tá? Onde você geralmente vai aos finais de semana, ok? I rarely go out on weekends. Eu geralmente saio aos finais de semana. Outra pergunta aqui embaixo. Do you usually eat every day? What, desculpem, what do you usually eat every day? O que você geralmente come todos os dias? I always prepare my own food. Eu sempre preparo minha própria comida. What criteria do you use when making choices about buying things? Quais critérios você usa quando faz escolha sobre comprar alguma coisa, para comprar alguma coisa? I usually think twice before buying new things. Eu geralmente penso duas vezes antes de comprar coisas novas. I never buy expensive things. Eu nunca compro coisas caras. Então, está aí os exemplos. Aí nós vamos adaptar para trabalhar sozinhos, tá? Então, what are your habits related to consumption? Vocês vão responder, simplesmente responder essas três perguntas. Olha, pessoal. Where do you usually go on weekends? Agora, atualmente, há lugar nenhum, né? Mas antes da pandemia, antes, eu costumava ir aos finais de semana, tá? What do you usually eat every day? O que você geralmente come todos os dias? E what criteria do you use when making choices about buying things? Quais os critérios que você usa quando vai fazer escolha para comprar alguma coisa, comprar coisas, tá? Então, agora nós vamos para a costila. Depois que aqui, você pode responder aqui mesmo, tá bom? Ou no caderno, como vocês acharem melhor. Tirem a foto e mandem junto com as atividades de vocês para mim, tá? Então, agora, olha, página 126 e 127 da apostila. Abram a apostila aí, tá bom? Então, a apostila São Paulo faz escola. Segunda série, volume 2 ou segundo bimestre, tá bom? Então, vocês vão abrir, olha, essa atividade da página 125 ou 126. Deixa eu ver aqui, 125 é o que nós acabamos de adaptar, tá? Então, já foi. Olha, essa parte aqui, olha, seria para vocês verem as diferenças e similaridades, fazer a comparação entre o que você pensa ou entre vários colegas que você iria entrevistar. Como nós estamos em casa, eu já adaptei a atividade para vocês responderem, tá bom? Agora, nós vamos para o texto. Read the following text and take notice of the most important information related to ecological footprint. Então, vocês vão tomar nota das partes, podem grifar, como vocês acharem mais prático. As partes mais importantes da informação relacionadas ao ecological footprint. Então, o que seria o ecological footprint para começar? Pegada ecológica, tá? O título é What does EF stand for? Então, o que significa o EF? Ecological footprint ou pegada ecológica em português. Então, vem a definição aqui, olha. Eu vou ler o parágrafo inteiro e depois eu traduzo, tá? Aqui tem a referência. Então, a definição, a pegada ecológica, footprint EF, ou a pegada ecológica, né? O EF of a particular population, então, de uma população em particular específica, é definida como uma área total de ecossistemas produtivos de terra e água necessários para produzir recursos que a população consome e assimila os resíduos, melhor dizendo, que a produção gera em qualquer lugar onde haja terra e água, tá? Então, aqui a referência, vamos para o segundo parágrafo. In other hand, it measures how much nature we have and how much nature we use. Então, em outras palavras, traduzindo aqui essa parte de cima, seria isso, né? Ela mede quanto de natureza nós temos e quanto de natureza nós usamos. Important. Então, é importante, ajuda a medir a demanda e o suprimento da natureza e compreender o impacto na terra. Então, a pegada ecológica rastreia o uso de suas categorias, de áreas produtivas, de superfície como terras cultiváveis, pastagens, pesqueiros, terrenos construídos, áreas florestais e demanda de carbono na terra, tá? Então, tá aí o texto falando sobre o footprint, ecological footprint, são as pegadas ecológicas, tá? O que ela significa, qual a definição aí, ok? Então, aqui, olha, lá a primeira questão era para vocês anotarem as partes mais importantes do texto. Qualquer coisa, volte o vídeo, assista novamente, faça anotações na sua postila, tá? As palavrinhas novas que aparecem, tem bastante palavra aí nova que vocês acharem interessante, colocar no vocabulário de vocês aí no caderno, no vocabulário de cada um, coloque. Apareceu bastante palavras novas aí, né? Então, vamos fazer aí do vocabulário próprio para ir enriquecendo o vocabulário de vocês para o vestibular, ok? Então, a B seria para você comparar, também não dá para a gente fazer, né? It says that the ecological footprint of a population is... Ao invés de você comparar, então, você vai só preencher aqui de acordo com o texto, ó. Diz que as pegadas ecológicas de uma população é... De acordo com o texto, preenche aqui, ó. Então, o texto diz, the text says that there are six categories of productive surface areas. Essa já está completa. Consumption is, então, consumo é, and consummary is, já volta lá em cima, tá bom? Complete aí. Em parse, também não dá para a gente fazer. Interview people from our community school and fill out the table below. Então, aqui, olha. How do you affect the environment? Você pode entrevistar sua mãe, seu irmão, tá? Você pode fazer essas perguntas aqui, olha. Food habits, então, food habits. Are you a... Aí você pode usar de acordo com a pessoa que você quiser perguntar, ó. Vegan, vegetarian, regular meat eater, meat eater. Então, você é um vegano, vegetariano, come carne regularmente ou um pesado comedor de carne. Ou seja, come carne todos os dias, sempre, tá bom? Vacation. Your vacation destination is... Então, falando de férias aqui, o seu destino de férias é... Close to home, perto de casa, short distance away, long flight away, tá bom? Aí você vai perguntar, is... Só que para fazer pergunta, olha. Essa daqui já está montada, aqui não está. Então, aqui você tem que jogar o verbo lá no início, ó. Is your vacation destination close to home or short distance away? Você pode pôr duas opções para não ficar perguntando todas, né? Type of food vai ser tipo de comida. The main type of food consumed is... Então, aqui você pode perguntar. What kind of food do you usually consume? Olha essa pergunta. Que tipo de comida você geralmente consome? Aí essa daqui seria para responder, tá? Ó, aqui você colocaria... What type of food do you usually consume? Vai a muster, fresh, located ground... E assim vai. Tem várias perguntas aí. Type of reading. Tipo de leitura. How many newspapers or magazines do you buy or get delivered? Each week. Que tipo de jornal ou revista você compra, tá? Deixa eu só ver até onde nós vamos aqui. Até a página 127. Até essa página aqui. Então, vamos terminar ela. Então, aí depois que você fez essas perguntas, aí furniture, olha. Type of reading, furniture. How much furniture, machines and gadgets do you purchase each year? Quanto de móveis ou quanto de móveis você compra ou máquinas, equipamentos, etc. Você compra por ano, more than seven, mais que sete, between five and seven, entre cinco e sete. Aí a pessoa vai escolher uma dessas opções, tá? Você pode fazer, como é em inglês, você pode fazer com seu colega de sala, pelo WhatsApp. Troca uma ideia e vocês trocam informações. Um pergunta para o outro, tá? Pode ser só uma pessoa. Você pergunta só para uma pessoa. Aí ela aproveita e pergunta para você. Porque vai ficar difícil para vocês fazer com mãe, com irmão, porque eles não vão saber falar o inglês. Então, você teria que passar a informação em português, mas aí você não vai treinar. What type of house do you live? Em que tipo de casa você mora? Large size of the house? Casa grande? Eu vou deixar aqui para vocês traduzirem, tá, gente? Só pegar o tradutor aí, traduz, monta as questões que vocês vão fazer. Aí troca ideia pelo WhatsApp com o colega. Family, how many people do you live with? Com quantas pessoas você mora? No other person, nenhuma outra pessoa. E assim vai, tá? Publicity, what kind of advertising do you have more contact with? Que tipo de propaganda você tem mais contato? Poster, aí tem tudo aqui, ó, tá? Mídia eletrônica, etc. Tá bom? Então, depois que você montou aí essas perguntinhas, oito perguntas, tá, gente? Como eu já disse, vocês podem fazer com o colega de sala, aí via WhatsApp, via grupo de vocês, tá? E aí depois, ó, em grupos, get the information, como não vai ser em grupo, get the information collected. Pode ser só uma informação de uma pessoa, vocês vão trocar. A gente vai adaptando, porque não tem como fazer em grupo se você está em casa, tá bom? E não precisa juntar muita gente, às vezes tem a dificuldade aí de juntar. Então, o colega que você conseguir conversar, aquele que você tem mais contato, aí vocês trocam essa atividade, tá? Não vai precisar elaborar o gráfico, só responder as questões, porque vai ser só uma. Vocês não vão fazer pesquisa com muita gente, tá bom? A apresentação também fica pra depois, pra quando voltarmos. E a gente termina aí. Então, o que vai fazer? Deixa eu retornar aqui nessa atividade. Então, eu gostaria que vocês fizessem assim, ó. How do you affect the environment? Então, como você afeta o meio ambiente? Você vai só perguntar pra um colega, todas essas perguntas. Food habit, cuidado na hora da elaboração da pergunta. Faz certinho, ó, coloca o verbo antes do sujeito, auxiliar. Is your vacation destination close to home? Or short distance away? Tá? Perto de casa, vai montando as perguntinhas, ó. The main type of food. What's your main type of food? What kind of, what type of food do you consume? E aí você coloca o tipo aqui, de acordo com a resposta. E assim vai, vai montando perguntas de acordo com esses oito quadros aqui, essas oito opções. Hábitos alimentares, férias, tipo de comida, tipo de leitura, móveis, se compra móveis sempre, se de vez em quando, tipo de casa, família e que tipo de publicidade você costuma ver, a pessoa que você está entrevistando. Então, terminou, só faz aí as respostas, depois troca. Essa parte vocês podem deixar, como eu já falei, porque não dá pra gente trabalhar em grupo. Estamos isolados, então não tem como. Quando voltar a gente volta a fazer aqui, tá bom, pessoal? Então, a gente fica por aqui, essa aula termina aqui na página 127. E aí depois a gente volta com a Activity 6 nas outras aulas, ok? See you later. Bye, bye.